O Decreto Concordaram entre eles de pé continuar Informaram ao rei que agiu com muita ira Ameaçando aos moços que desobedeceram A minha ordem foi dada e todos tem que aceitar Preparem uma fornalha pra quem não se ajoelhar Vocês estão na minha mão e quem é o Deus que vai livrar? Os jovens não temeram e permaneceram de pé Confiando em quem estava posto a sua fé Foram lançados dentro da fornalha pra morrer Mas quem entrou com eles sob o fogo tem poder Andaram na fornalha bem na frente do fogo Pois quando chega o tempo Deus mostra pra todos Que quando Ele quer livrar o crente Ele entra até no fogo Estão te ameaçando Aquecendo a fornalha Se estão te intimidando Pra que corra essa batalha Não se pobre, não se venda Mesmo correndo perigo Se te jogarem no fogo Eu também entro contigo Entra que eu guardo Entra que eu protejo Entra que eu te livro Entra que eu te beijo Entra na fornalha Mas o que eu digo Entra pois te entrares Eu também entro contigo Entra e passeia No meio do fogo Pode entrar sem medo E mostra pra o povo Que quem está contigo É o Filho do Deus Poderoso Estão esperando você morrer e definhar Se jogarão no fogo da calunha pra matar O inimigo levantou-se contra a tua vida Mas não sabia que ela por mim é protegida Estão tramando o plano e aquecendo a fornalha Dizendo ele morre no fogo ou na espada Mas se esqueceram que contigo estava o Deus do fogo Que disse, te ordenou e agora te diz de novo Entra que eu guardo Entra que eu protejo Entra que eu te livro Entra que eu te beijo Entra na fornalha Mas o que eu digo Entra pois te entrares Eu também entro contigo Entra e passeia No meio do fogo Pode entrar sem medo E mostra pra o povo O que está contigo é o Filho do Deus Poderoso O que está contigo é o Filho do Deus Poderoso O que está contigo é o Filho do Deus Poderoso O que está contigo é o Filho do Deus Poderoso O que está contigo é o Filho do Deus Poderoso O que está contigo é o Filho do Deus Poderoso